A menina que joga da boneca é assim que o amor já chegou pro coração Meia culpita não quer mais, sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais, não que não Ela só quer, só pra ser boa, ela só quer ser boa, só pra ser boa De manhã cedo já tá vindo, ela só vem suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doidada, não come nem estuda, não gobe, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar, ela só quer, só pensa em namorar E mais um doutor é Isa, vem, vai chamando o pai do lado, vem logo, subindo aqui o mal é da idade A menina não tem o sol, é médio, não come nem o sangue, ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Com esse namorado, todo meu filho fica morrendo Vida Simone, pôr-lhe-da-se, vai e vem Por hoje, chega lá, deixa a casa, deixa eu passar bem Com você, meu bebê, não chega em mim Com você, meu bebê, não chega em mim Com você, meu bebê, não chega em mim Quem é que eu conheço, é isso aí, já Que eu tô bom, fez o amor, eu vou pra lá Eu não vou, que está, eu não vou, que é E a maneira, por você, ela é de mim, que é isso aí Sejä, esa, essa Sejam, esa, essa Guarante, empregada Sejam na minha mãe Sejam na minha mãe Sejam na minha mãe Tuam uma mãe tuam uma mãe Toma Adriana Amém Quem é que? Quem é que eu sou? E aí 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 Obrigado.